Estamos de volta, estamos de volta com o Paredão da Treta, pra você que tava com saudade, é, voltamos com ele, com o Paredão, lembrando que é o Paredão todas as terças-feiras, que dia que tem Guga, Paredão, terça-feira minha gente, toda terça-feira tem Paredão, eu vou tá deixando aí no decorrer do Paredão, a programação aí nova do canal do Guga, estamos de volta com ele, com o Super Paredão da Treta, lembrando, pedimos aí pra você dar um like, pra você se inscrever no nosso canal, você que não conhece a gente, e mandando um forte abraço aí pros novos inscritos, obrigado minha gente, nosso canal tá subindo, a gente agradece de coração, vamos começar com o Paredão, com ele, com o lendário, o Paredão da Treta, vamos que vamos, educando o filho, assim que educa os seus filhos, ó, os dois de castigo, fizeram xixi, fizeram bagunça, e agora vai ficar os dois, de castigo, mão na parede os dois, seus desobedientes. E aí, estamos com o Paredão da Treta, minha gente, eita saudade de vocês, minha gente, a gente tava com saudade, estamos de volta, e o Batman chegando, o Batman chegando. Paredão da Treta, todas as terças-feiras, você que gosta do Paredão, dá um like, ativa o sininho, dá um like aí, minha gente, compartilha, faz esse de vídeo rodar, faz esse de vídeo rodar, o gás tá caro aí, como é que tá o gás? É, meu senhor, minha senhora, vamos um intervalinho rapidinho aí, já já a gente volta, com o Paredão da Treta. Rapaziada aí, que curte aí o Paredão da Treta, é toda terça-feira, toda terça-feira aí, a programação aí da Treta do Paredão, você que adora o Paredão, você que assiste aí a gente aí, das localidades, pelo Dente, né, Rio Preto. Olha lá, IEP agora, estamos com o IEP ligado aí com o IEP, um forte abraço em IEP, né, estamos ligado aí com o IEP. É, meu senhor, minha senhora, vamos lá, Aquilos Mortais. Paredão, Paredão, estamos de volta, vamos lá, meu senhor, minha senhora, deu um like, você que adora, gente, é terça-feira, dia de Paredão. É, olha lá, escolhendo o amor, olha lá, escolhendo o amor. É, meu senhor, o cara querendo, escolhendo a esposa certa, o cara querendo comer lasanha, e a menina, macarrão instantâneo. Viu que dá aí? Meu Deus, é ela? É, minha gente, meu senhor, minha senhora, estamos juntos. Lembrando, minha gente, toda terça-feira é Paredão, você que amante do Paredão, você que ama o Paredão, você que gosta, compartilha, gente. Se o nosso canal subir, minha gente, receita sim, vou deixar uma receitinha aí, simples aí, vamos lá. Você que ama cozinhar. Olha lá, receita rápida e fácil. Se bora, galera, testar essa receita aí, que o Paredão tá trazendo pra você. Olha lá, dois copinhos de arroz. Olha lá, é, minha senhora, saluzinho, me pega uma água. Galera, testa essa receita e fala pra gente, tem um like, se inscreve no nosso canal. Paredão, Paredão. Estamos de volta, minha gente. É isso aí. Agradecendo aí pra quem assistiu até agora, né? Terça-feira, Paredão e lembrando que quinta, café com memes, você que adora aqueles memes aí, engraçados aí, em figurinhas. Obrigado, pessoal, é Paredão, olha lá, ninjas, no trabalho, jogando. Vê se pode, meu senhor, meu senhor. Olha lá, vê se não acontece isso. É, Deus. É, olha lá. Paredão. Olha lá, o chefe só rabiando de oi. Loucura, Paredão. Obrigado, minha gente. Tamo junto. Até a próxima terça-feira.